Beleza família, estamos aqui em Botafogo na Arena Para filmar a pelada das fraldas aí do nosso amigo El Que vai ser papai Em breve E aqui, pelada das fraldas na Arena de Botafogo A equipe de coletes amarelos Contra a equipe dos coletes cinzas Família independente em peso Time que o El joga aqui em Tapsuma Fazendo essa ação aí para Para que todo mundo possa chegar junto aí com as fraldas Para ajudar aí também para participar desse momento com o nosso amigo El Pelada rolando agora a partir desse momento aqui E o que lindo veio, né? Que lindo veio, que lindo gosta dessas causas sociais Muitos atletas não puderam comparecer Mas a gente está aqui com Aproximadamente oito jogadores de cada lado Para jogar essa pelada Como eu falei, o mais importante É arrecadar aí as fraldas aí para ajudar nosso amigo El Vamos acompanhar o jogo Aqui Na Arena Sol forte aqui nesse momento Chegou, hein? A bola chegou Passe por cima Já vai sair cara a cara Invadiu a área Cortou voltando Ameaçou o chute Outra finta Pode bater Deu uma de embapê agora o Alisson Agora ele vai cruzar em cima da marcação Está dentro da área Olha o perigo Essa aí é a equipe do colete cinza É a pelada da fralda do nosso amigo El Olha ele aqui, correndo aqui Está com o colete número nove Aí o Juan Lançou lá do outro lado Sabe que com oito de cada lado Os caras vão correr mais, né? Aí é que é correria Porque o campo grande Os caras têm que correr mais Para preencher os espaços Aí o El Fazer abertura não Preferiu voltar Ainda ele com a bola Sai jogando pelo outro lado Aí trabalha a equipe Dos coletes amarelos aí O careca toca nessa bola ali A troca de passe Já recuperou O colete cinza Pelada das fraldas Ô Léo Vai ser um tempo só, né? Olha o Juan Chegando aqui Tentou na passagem Pode fazer o primeiro Meu Jesus Tiro de meta Deve ser um tempo só De trinta minutos Só para a rapaziada Marcar a presença mesmo Sabe que tem muitos Amigos aí que trabalham, né? Largão de madrugada Aí fica difícil também Participar Aí o passe é para correr, viu? É para correr Lá vai o Alisson Chega ali a marcação Tapa, domina Bota no chão Tenta a finta Perdeu Palácio Jonas Jonas Para Volta atrás com o El Aí o lançamento Em cima Acaba tendo o corte O Juan Vem de novo ali A troca de passe Pode lançar na frente ali Vai sair do gol Castilho No estilo Castilho Vês a defesa Outro lançamento Aí o Alisson Deu o tapa na frente Aí chega a marcação Briga O corte foi feito A sobra fica com o Juan Zero a zero Olha o passe aí do Palácio Mais uma vez Vai no X1 Vai no X1 Pedalou Foi por dentro Já deixou atrás Adiantou Aí o Cleito Passou do outro lado Vai tentar avançar Pelo lado direito Bota a velocidade Cleito aparece de novo No meio Recebe Tocou Juan Recebeu Cavadinha Pode fazer Que lindo Que lindo Que lindo É gol do colete cinza Professor Gol legal Professor Gol legal Gol legal Muito bem Um a zero Pro colete cinza Tá aberto o placar Passe do Juan Ali Tá aberto o placar Da pelada Da fralda Aí Vai trocando Passe mais uma vez O Palácio Já abriu Lá pelo lado esquerdo É a arena de Botafogo Aqui Recebeu recentemente Aí Uma nova estrutura Aqui pela prefeitura De Itaposuma Todo Alambrado Todo Pra deixar tudo Bonitinho Aqui lançado Careca Não teve o domínio Uma grande ação Da prefeitura De Itaposuma Do prefeito Zé de Manteca Que vai concluir Teremos a segunda etapa Que será A iluminação Da arena Aí Vai propiciar Jogos também À noite Aqui Pra comunidade De Botafogo E região É a prefeitura De Itaposuma Com o povo Segue avançando Aqui vem o colete Cinza de novo Toque no meio Juan Pode abrir Devolveu Essa bola Vai bater Travado Palácio Careca Briga o careca Volta atrás Olha a abertura De novo Olha isso aqui Botaram o homem Pra correr Olhou no meio Tocou voltando Olha o Palácio Pediu Lançamento Foi pra ele Dentro da área Tá valendo tudo Aí Foi falta Professor Foi falta Não Foi ou não Foi não Foi nada Foi nada Segue o jogo Segue o jogo Encontrãozinho De nada Foi não Vem Jão com a bola Lançou na frente El faz o corte Jogo bom Passa rápido Quase 10 minutos Já Aí o Jânio Tentou Lançamento Pro Palácio Sai da meta Lá o goleiro Fica com ela Aí Dodoca Faz a boa finta Vem na velocidade Olha a chance Do segundo gol Ele tenta o levantamento A bola vem fechada Demais Vai pra fora Tiro de meta É a pelada Das fraldas Do nosso amigo El Crack Estrela Do independente Gigante Do futebol De Itapsuma Fazendo aí Com os companheiros De clube Com os amigos Aí essa pelada Aí o passe Na frente O Juan Recebeu Vai pro X1 Deu o tapa Ali dentro da área Corte feito Aí o Alisson Volta atrás Pede o Palácio Recebe Esperou a passagem Esperou a passagem O Palácio Aí o lançamento Foi pra ninguém Pra ninguém Olha a bola Passou ali no meio Vai sobrar de novo Pra equipe do Colete Amarelo Vem o Careca Passou o Palácio Recebeu lá no ponto Futuro o Palácio Marcação em cima dele Ainda o Palácio Briga Falta O juiz A 20 metros de distância Marcou a falta Ele tá meio gordinho também A gente sabe Léo Olha o regime Léo Falta pra equipe Do Colete A Amarelo Cadá atrás O El Vai arriscar o chute O El Ameaçou Tocou Careca De primeira Palácio Evitou Perdimento Foi o que aí Professor Foi o que aí Perdimento Perdimento Palácio Na banheira Aí a bola lançada Do outro lado Aí a equipe do Colete Cinza De novo O Juan tá aberto Aqui já pelo lado Deu espaço Ele tá indo Lançou na frente Subiu a bandeira Invisível Tá impedido Segue o jogo 1x0 Colete Cinza Pelada da fralda Do nosso amigo El Os atletas aí Do time Vão chegando Já vão entrando Também Pra participar Olha aí Olha o espaço Que tem o Alisson Sozinho Dá até pra ir Em direção Do gol Aí o Alisson Vai chutar Dali Rasteiro Aí não pegou Forte na bola Passaram a bola Aqui Juan Com a bola Dominada Dá o tapa Na frente Tem espaço Aí o Juan Dodoca passa Recebe Pode arriscar Até no gol Se abrir É perigo Voltou pro Juan Invadiu a área Juan Puxou pra perna direita Tá parecendo salão Troca de passe O cruzamento Olha a cabeçada Passou lotado ali Chegou aqui Ó Descinho já tá aquecendo Aqui ó Já chegou o homem E é porque ele mandou eu filmar Tô vendo Tá valendo Tá valendo Agora Léo marcou a falta Falta a favor da equipe do coleta amarelo Tô vendo Já cobrado Vem o Descinho Tocou Palácio Vem com essa bola Alisson De primeira Chegou ali Corta e feito Epa Escorregou Perdeu a bola A Valdecinho Fez a finta Foi puxado Ele disse Que foi puxado Cara tirou a camisa Tem que errar amarelo Vamos para a cobrança da falta Coleta amarelo Quer empatar o jogo Quase 15 Autorizada a cobrança Batiu Bateu Que lindo Que lindo Que lindo Olha o goleiro desolado Aproveitaram a altura do goleiro Mandaram lá no L Tá empatado o jogo Um para a equipe do coleta cinza Um para o coleta amarelo Coleta cinza já vai trabalhando Tem que ir para o carro Tem que sair lá no meio Tem que sair lá no meio Um a um Golaço de falta Aproveitaram que o goleiro tinha um metro Aí ficou mais fácil Aí começa aqui atrás Aí começa aqui atrás E vai seguindo Falta Falta do decinho Olha que bolão tem condições Ele apontou e disse Eu tenho condições Eu tenho condições Rolou atrás Juan Tocou de letra Vai pintar o golaço Bateu na marcação Dodoca Tentou limpar Voltou atrás Epa Tentou a lambreta Em cima do decinho Segue o jogo Disse o juiz Segue o jogo Pedimento Seu juiz da porra Juiz Viu Oi Oi E aí professor Professor Ele dormiu com o coleta Foi Ele dormiu com o coleta Foi É Dronca Ali o palácio Quase ali na só Tinha passando Sai de novo O coleta amarelo Tá um a um Aí ali a troca de passes São todos amigos Colegas de clube Participando Dessa grande ação Solidária aí E apoio Ao nosso amigo El É a pelada da fralda Todo mundo aí Participando desse momento Pro novo herdeiro né Tá chegando ao mundo Do nosso amigo El Olha que tabela bonita Lá vai o decinho Caiu Se desequilibrou Meu Deus do céu Ô decinho Eu tô filmando Eu tô filmando Aí o lançamento Do outro lado Vem aqui Juan Passou ali O Dodoca Recebeu Tocou atrás De novo Juan Clareou Vai tentar A tabela El na marcação Voltou Que lindo Aí o toque Foi forte demais Foi pra fora O que é que tu acha? Um a um Olha o lançamento Foi forte demais Aí não deu Pro palácio Aí de novo A equipe Do colete Cinza aí Da família Independente Trabalhando Aí o passo Errado Passo errado Pra fora Aí o palácio Desceu Passando no meio Brigou Perdeu a bola Lá o palácio Ainda tá em posse Aqui da equipe Colete Amarelo Alisson Vem com a bola Dodoca na marcação Ele para Faz o break O palácio Tá impedido Tocou no meio Alessio Recupera Lançamento Não chutou direto No gol O goleiro tem um método Aí Pode ser quem cubra O goleiro Vem de novo Aí volta mais atrás Olha a marcação em cima Dura Tentando recuperar essa bola Juan já fica com ela Vai na tabelinha Passou no corredor Corte feito Olha que bolão Pro Deicinho Tem condições não O juiz disse Que tá impedido O Léo O Deicinho Se arreta Ele ia fazer um gol Quer dizer Ele fez o gol Mas tá impedido Aí vem Equipe do colete cinza Olha a cavadinha bonita Ali Tá impedido Vamos pro jogo Vai matar o cara Olha que boa bola roubada Lá vem o palácio Desci já tá impedido Tocou do outro lado Mas não chega não Chega nada Aí nem zembote Vai matar o homem Esse jogo tá com cara De quem fizer o gol Agora ganha Você recuperou Tocou errado Juan de primeira Olha que bolão aqui Vai com essa bola dominada Tocou do outro lado Boa inversão Avança Palácio Na marcação Deu o tapa Olha a hora do gol Olha a hora pedalou Bonito em cima do É o Castilho Faz a defesa O Castilho Garantiu Levantamento aberto O palácio Faz o corte E sai jogando Com ela Tem uma avenida Aqui pelo lado direito Descinho Tocou Devolução Tapa de primeira Chegou no Alisson Ele vai pra cima Aí o Jona tocou ali De novo nele Olhou pra área Levantou Descinho Tirou do palácio A bola Descinho Tirou do palácio A bola Descinho Aí pintar Outro levantamento A bola vem aberta De soco O goleiro Jona É o Trabalho independente Coletear Amarelo Olha lá Olha lá O descinho Lançado Tem condições Evitou não Não evitou a saída Ô professor Ele tá pensando Que é Japão E Portugal E Portugal Pra correr Pra correr O Júlio marcou Alguma coisa Foi o que Professor Empurrão Falta de ataque Isso é um árbitro Fifa Opa Chapelou Ali bonito O palácio Mas o palácio Foi atrás Só não Evitou a saída Ô Léo Meia hora Oi Segue o jogo Tem o toque Ali o Juan Passou aberto Aqui Levantou Lá no meio Da área Ali na entrada Da grande área O El de cabeça Tapa voltando De chaleira Que jogada Vai pintar O golaço O Juan Tocou voltando De calcanhar Ninguém chuta Essa bola No gol Fica Troca de passe Roubaram a bola Vem o palácio Olha o contra-ataque É quatro contra dois Palácio Deu tapa na frente A marcação Aperta em cima dele Ainda o palácio No gol Pra fora Pra fora Pra fora É a pelada Das fraldas Aí Filho que o nosso amigo El vai receber Ao mundo Subiu A bandeira Invisível Aí Pedido Palácio Palácio Já tá pedindo Do outro lado Aí eu recuo Pro goleiro O que é isso O goleirão Tocou errado Bola pro outro lado Aqui Vai pintar O segundo gol Da virada Tocou Voltando Careca Que lindo Careca Vira 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 Virou O do meio Tá dando condições Né pessoal Vira o jogo Colete amarelo Dois a um Vai o Dodoca Com a bola dominada Vai pra cima Tenta a tabela Já pediu Nas costas Da zaga Lá vai ele Saiu Falta Falta de ataque Empurrão Leite amarelo Parece mais inteiro Com mais gás Olha o Jona atrás Tocou Pro palácio Na frente Falta Jona Cavadinha Padeicinho Na área Vai sair O goleiro A bola foi forte Que isso goleiro Eita O Jona Não conseguiu Ele dá o tapa Na frente É no X1 Fez a finta Bonita Que lindo Que lindo Veio Olha o toque Voltando Lá vai Vai pintar O golaço Castilho Ai Essa defesa Que lindo Castilho Tirou Onda E aí Família Show Hoje tem É equipe Cinza Agora tentando Empate Trinta minutos Já de pelada Já Já termina Vai ter jogo Oficial da copinha Ali Vamos ver Essa falta Pode ser a chance Do empate Levantamento Na área Dodoca Descou De cabeça Castilho Vai lá Fica com ela Aí o Deicinho Dá o tapa Tem quatro Conta um Palácio Agora está impedido Impedido É o Juan Para cima Olha aqui Bolão Tem condições Ali Tocou Voltando A galera Está apelando Para o impedimento Pessoal Olha aí É não Tem que botar Para fora Está querendo Tirar sua moral Do jogo Oi É imoral Dois a um Vence o coleto amarelo É a pelada Das fraldas Todo mundo colaborando Com o nosso amigo É o craque Do independente Lavar o palácio Agora tem condição Lavar o palácio Cara a cara Fez a finta Rolou Deicinho Vai bater Tocou de novo Dodoca na marcação Palácio Pegou o Riquel Vem de novo Palácio Aí tem condições Vai fazer Deu tapa Que lindo Que lindo Terceiro Três a um Acabou Pessoal Acabou Fim de papo Grande vitória Vamos chegar aqui No No homem E aí Finalizando A pelada Dei fralda Os parceiros Chegaram juntos Os parceiros Vem né A pelada Não ia ter Não ia acontecer Mas a turma Vem aí Pra me dar Só essa moral E quem é que Tá chegando ao mundo Manuela Manuela É a herdeira Safira Agora tem que gastar Agora tem que gastar Agora papai Tem que gastar A tinta Careca vai ajudar Já trouxe a fralda Já trouxe Já trouxe Isso é irmão Ainda fui Também daquele jeito Ali Embaixo da barra Desse jeito Muito bem Tamo junto Valeu Tamo junto Que lindo É nóis É nóis Vou apostar seu gol Lá você aperreio não Valeu Obrigado Novo